E o Super Minascap conhece agora o contemplado do domingo passado no valor de 5 mil reais. Olha o Vitor aqui na tela. E aí, Vitor, tá feliz? Feliz. Conta pra mim, o que você vai fazer com esse dinheirinho que tá chegando? O que você pensa em fazer? Vou comprar um carro, terá pra comprar um carro, mas não tem um 2003, vou passar pro 2012 agora. Sempre teve essa vontade de ganhar? É, sempre teve. Não é decreditado, se não compra, não ganha. E essa semana você passou lá com a Neuza Morena da Sorte e comprou o Super Minascap, então? Eu tinha comprado o Matheus e elas insistiram e eu acabei comprando até sem esperar. Que insistência boa, hein, seu Vitor? Graças a isso você tá ganhando um prêmio no valor de 5 mil reais. E agora a gente confere a nossa pé quente, Neuza Morena da Sorte. Aqui é a Morena da Sorte, que vendeu o primeiro prêmio aqui essa semana pra Aguaçu. Venha com a marca Morena da Sorte. Morena da Sorte é pé quente. Então é isso, lá em Paraguaçu tem festa na casa do seu Vitor, que tá levando um prêmio de 5 mil reais. Comemora aí, família! Uhul!